Olá pessoal, vamos a mais um vídeo? Estou aqui com uma partidinha de um Renault Vai ser um vídeo bem curtinho, só vou mostrar uma situação que está acontecendo nessa partida aqui Não tem muito segredo, mas já percebi o defeito logo de cara aqui Vou estar mostrando para vocês, tá bom? É um defeito bem simples, vai ser bem rápido E vamos ao vídeo então, hein? Chegar mais perto para vocês verem Ah, quero mandar um abraço lá para o Cauã Cauã, Cauã é filho do Lindair Valeu Cauã, valeu Lindair Obrigado por assistir meus vídeos aí Um abração para vocês aí, tudo de bom, hein? Vamos ver essa situação aqui? Jogo rápido, hein? Deixa eu chegar aqui para te ver então Aqui pessoal O que a gente falou que está patinando é o Bendix, tá? Eu rodando com a mão aqui Ele não está patinando, né? Para cá ele patina que é normal É normal ele patinar para esse lado E para cá é normal ele rodar pesado, né? Vamos ligar agora e ver como é que está isso aqui então Bom, essa partida parece que ela é de rolamento Pelo barulho, tá? Lá deve ter rolamento aqui Tem que ser trocado por uma bucha E estou com a madeirinha porque eu vou testar o Bendix, né? O Bendix está patinando, então vou testar o Bendix aqui, ó Ó Vocês viram? Tem hora que o Bendix patina Tem hora que ele Ele pega, né? Então é aquela situação Tem hora que a partida pega E tem hora que ela fica patinando Vou testar de novo Vamos ver se vocês observam aí, hein? Viu? Parada Bom, pessoal, então é isso aí Vou estar desmontando Vendo como é que está por dentro aqui, ó Provavelmente é só esse Bendix Tá? Não é uma partida de planetária Então vou estar abrindo, trocar esse Bendix Descer uma bucha aqui, esse enrolamento Deixar ela no capricho, tá legal? Eu vou Vou estar desmontando, então Se tiver alguma novidade aqui Vocês vão estar vendo aí Se o vídeo acabar por aqui É que realmente Foi só essa situação mesmo Nada de especial Nada de diferente, tá bom? Valeu, pessoal Vamos desmontar então aqui, hein? Ó, já tirei a parte traseira aqui Não teve mistério nenhum, tá bom? Vou botar o tomático agora Também nada de Ah, surgiu uma Uma coisa legal aqui Vou mostrar pra vocês, hein? Realmente ele é rolamento, tá? Olha aqui É rolamento Vou estar trocando esse rolamento E como eu falei pra vocês Se surgisse alguma situação Diferente eu ia mostrar pra vocês E realmente surgiu Tá aqui, ó Olha pra isso Não tem Não tem trava do Bendix, ó Do Bendix que não sai, ó Ó Ó Ó Como que eu vou tirar esse Bendix então Porque ele não tem essa trava aqui, ó Todos tem uma trava aqui, né? Que a gente tira e o Bendix sai Nesse caso aqui não sai, ó Não sei se vocês conseguem ver Tem uma trava aqui dentro, ó Vou estar tirando ela então E mostrar pra vocês Como é que sai esse Bendix aqui, ó Bem simplesinho, viu? Ó Eu tiro essa trava aqui Saiu Olha só como que ela é Tá vendo? Então eu tirei a trava Olha aqui, ó Não saiu ainda, né? Vou descer mais uma vez Rodar um pouco Até ele sair, ó Saiu Tá aí, ó Tá vendo? Legal? Ó O Bendix é comum, tá? Ele encaixa aqui, ó Ó Olha aqui, ó Só que se ele descer mais do que a distância da trava lá dentro Ó Quer ver? Vamos ver se ele sai, né? Aí saiu Se ele descer mais do que a distância da trava que vai aqui Ele pula fora, tá? Então tá aí, ó De novo, ó Rodei Puxei Nada ainda Agora saiu Tá aí, pessoal Uma novidade Não sei se já tinha mostrado isso pra vocês antes Mas então vou tá trocando esse Bendix Então tá dentro desse corretor Vou trocar O automático O porta-escova E finalizar essa partida, então Tá legal? Bom, pessoal Então Recapitulando Vou trocar o automático Dá um talento aqui Descinduzido Trocar o Bendix Trocar a bucha Ou o porta-escova Fazer uma limpeza E não tá fechando aqui, tá legal? O tempo tá meio corrido Por isso que eu não Não vou finalizar muito isso aqui E começar com muita coisa não, tá bom? Valeu, pessoal Obrigado por assistir o vídeo até aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo, hein? Valeu!